e salve salve rapaziada bom rapaziada hoje eu vim dar uma volta aí com o meu azulão né o nome do meu azulão é tornado galera e eu resolvi dar um passeiozinho com ele aí hoje né já tinha dado aí um passeio com papo capim com golinha com os bigodes né agora é a vez do meu azulão né e galera foi só eu chegar no mato aqui eu já percebi uma diferença dele aqui galera é ele começou a piar um pouquinho para mim aí né como se quiser chapelar né mas isso já é normal galera um passarinho que não tava sendo andado né e a tendência era acontecer isso mesmo mas nada aí que umas duas três voltas não resolva aí porque ele é um passarinho que gosta de passear muito aí ficou nisso aí mas nada aí que a gente que a gente resolva aí e galera essa vaziazinho que eu coloco aí galera de eu colocar os tenebros para ele né bota tenebrosinho para ele ali dentro e ele pega bastante quem me acompanha aí desde o começo do canal aí sabe que eu tenho uma pequena criaçãozinha de tenebros já mostrei um vídeo aí no canal aí mas infelizmente eu perdi o vídeo mas quem me acompanha desde o começo aí sabe aí que eu tenho uma criaçãozinha de tenebros criaçãozinha não galera na verdade tem uma criaçãozinha não né porque já aumentou aí aumentou tem bastante lava tem bastante besouro aí aí aumentou muito a criação aí era só cinco lavinha que eu tinha galera aumentou bastante aí é quem não tem criaçãozinha de tenebros em casa mas galera aconselha aí porque quando passarinho tá frio você começa a dar para ele ou o mesmo passarinho que é desabilitado aí você dando para ele aí que ele vai é a tendência dele é só melhorar né já fez a mudinha dele galera tá com uma peninha limpinha né bastante lindão aí e esse azulão galera eu quando ele tava andado ele cantava em todo canto que colocava ele cantar galera cantava cantava na mão cantava onde eu botasse no mato era todo canto era máquina agora em casa ele tá cantando mas é mais pouco não é como antigamente mas pensa no azulão que dá surdina galera esse azulão dá uma surdina aqui de mais de um minuto sem mentira nenhuma de um minuto e dez um minuto e vinte por aí de surdina é para quem não sabe o que é surdina galera é aquele cantos a um corrido sem parar sem sem paradinha sem nada só que quantos a um de um minuto é a surdina né a gente chama ou então canto corrido que o pessoal chama eu chamo de surdina aí porque eu já vi que é surdina né pesquisei no youtube aí o cara disse que era surdina e galera aproveitando aqui pra mandar um salve aí pro meu parceiro pássaro de pernambuco agora o canal dele é criatório de galinha outra coisinha lá não tô lembrado mas é o canal dele antigamente era pássaro de pernambuco e mandar um salve também pro meu parceiro aí dicas e manejo oficial galera é um canal que eu gosto bastante de assistir também tem uns conteúdos top os cara lá eu acho quando eu tô sem fazer nada eu vou no youtube assistir os conteúdos lá é top né relaxante né na verdade é bom de assistir meus dois parceiros aí é parceiro de pernambuco que agora é criatório de galinha e outra coisinha lá que eu não tô lembrado galera e o outro é dicas e manejo é oficial também mas canal deles são top galera se você não conhece ainda vale a pena você ir lá dar uma conferida lá canal deles os mano lá são bravos são top canal deles então é isso tropa vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado aí se gostou aí deixa o like compartilha o vídeo comenta muito obrigado a todos vocês aí e é nóis fui E aí